Vem amor Vem amor Matar o meu desejo Vem amor Deixe essa vida louca Vem amor Estou guardando um beijo Vem amor Pra dar na tua boca Assaltar minha rasa Meu dia não tem fim Vem pra tua casa Pra perto de mim Com um passarinho Que perdeu seu ninho Por aí sozinho Vai vivendo a mão Olha minha vida Não é nada a toa Estou vivendo a toa Acabou eu do céu Vem amor Matar o meu desejo Vem amor Deixe essa vida louca Vem amor Estou guardando um beijo Vem amor Pra dar na tua boca Vem amor Matar o meu desejo Vem amor Deixe essa vida louca Vem amor Estou guardando um beijo Vem amor Pra dar na tua boca Quem não ama não sente Não sabe o valor De um beijo quente De um grande amor Uma casa é triste Quando o amor desiste E o outro insiste Que não vai no meu bem Tudo se transforma Numa melodia E a gente passa o dia Nesse bem Vem, vem, vem Vem amor Matar o meu desejo Vem amor Deixe essa vida louca Vem amor Estou guardando um beijo Vem amor Pra dar na tua boca Vem amor Matar o meu desejo Vem amor Deixe essa vida louca Vem amor Estou guardando um beijo Vem amor Pra dar na tua boca Vem amor Matar o meu desejo Vem amor Deixe essa vida louca Vem amor Estou guardando um beijo Vem amor Pra dar na tua boca Obrigado.